Alô BFB família, quem tá falando aqui é o Júlio César Uma grande satisfação estar gravando esse vídeo aqui Desejar um feliz natal a todos os fãs clubes do mundo todo Todos aqueles que fazem parte da família BFB E é com um momento de muita satisfação Que eu estou gravando esse vídeo aqui pra que a gente tenha um pouquinho de paciência Pra superar essa dificuldade hoje que nós estamos vivendo no mundo Mas enfim, quero desejar a todos um feliz natal E que todos tenham paciência E que a gente possa sair desse período aí complicado Fom Vainate BFB família Alles gut Abraço